Fala aí, túnelés! Boa! Virou nossa loja, vamos dar uma olhada aqui? Vamos colocar na época grande? Não, tela grande aqui, tela geral, pra nós ver melhor. Show! Vem a trindade patrulheira, a renda, paradoxo, tá aqui, imortal do pináculo, olha. Caraca, mano, esse bichão dá mó nervoso, véi. Ó, muito doido, véi, muito doido. Que loucura, véi, essa skin aqui. Ai, a picareta do Visão, isso daqui é muito da hora. Ouroboros, daqui para o Barreiro Antível, porque tem um Ouroboros lá. Muito top, mano, vale muito a pena essa picareta aqui, super tryhard, certo? Vamos ver aqui embaixo. Pacotão Corvo, pra quem não viu, o Corvo tá na loja aqui congelante também, ó. Deixa eu ver se tá indo aqui, ó. Tá o Corvo congelante, certo? E aqui em cima nós temos o Corvo normal, 2 mil V-Bucks. Galera, vale a pena o Corvo? Vale a pena? A estação também tá aqui. Vale a pena essas duas skins que veio na loja? Escrevam aí nos chats, certo? Estrelada, bala no alvo também tá aqui. Vamos ver as danças. Dança Bangra, Bungara, Bangra, Bungara. Daorinha, suado, ó. Caraca, quando você ganha de alguém, joga isso daqui que surou, mano. Show. E animado? Doideira? Tostadinha. Quem ia comer o Marshmallow assim, tostadinha? Eu nunca ia comer, não, mano. Será que é bom? Bala no alvo com os estilos, ó. Três estilos, então vale a pena. Todas as skins que tem mais de um estilo, vale muito a pena, na minha opinião, né, velho? Pra não ficar enjoativo. E a estrelada aqui, bonitinha, mano. Nick Fury continua. Caças Fantásticas continua também, pra ser bem breve pra vocês. Certo? E Homem-Aranha tá por vir, hein, rapaziada? Apaziada, dia 17 vai lançar o filme nos cinemas. Com certeza vai ter alguma coisa aqui no Fortnite pra entrar naquele hype. Certo? Fala com a onda, tranquilo? Boa, família. Então essa foi a loja de hoje. Não esqueça, código HunterPlays na loja de itens. Pra tá ajudando o canal aí na evolução e pra se tornar um God. God, meu parceiro. Então, coloca HunterPlays na lojinha e se torna um God. Que isso? Beleza, então, família. Beleza, então? Boom, boom, boom.